Agora você confere uma festa linda, a inauguração do novo showroom da The Phoenix, áudio, vídeo e automação. E eu estou aqui com os diretores Vitor e Lidiane. Antes de qualquer coisa, eu quero dar os parabéns por essa inauguração linda, essa casa linda e a The Phoenix só crescendo. É, Lelinha, a gente percebeu que o showroom antigo estava ficando pequeno, a empresa vem crescendo bastante, graças a Deus. A gente sempre teve um trabalho muito sério, nós trabalhamos com as melhores marcas de áudio, vídeo e automação do mundo. Essa loja a gente entendeu que Ribeirão e região merecia, posso dizer até que no estado de São Paulo ou até Brasil, não tem muitas lojas com tanta tecnologia, TV embutida oculta, TV no teto, painel de LED oculto na fachada, sonorização na casa toda, Bowers Wilkins, a marca inglesa, a nossa principal marca. E é isso, tá? A gente está muito feliz com a inauguração da loja. Eu fico muito feliz, eu venho acompanhando o crescimento da The Phoenix, posso inclusive dizer, sou uma cliente The Phoenix, até posso dar o meu depoimento como cliente. Um trabalho maravilhoso, sério. Lidy, vocês vêm crescendo, entregando não só os melhores produtos, mas também a melhor prestação de serviço, que é fundamental também. Sim, a The Phoenix tem uma equipe muito especial em relação à nossa prestação de serviço. E mais ainda, é muito importante o evento de hoje, o foco do evento de hoje, é que as pessoas possam vivenciar aqui a experiência de ter em casa um pouco de cada coisa que a gente pode oferecer. Então, quando você vem até a loja, você consegue visualizar a imensidão que a tecnologia hoje já apresenta. E é muito difícil fazer isso à distância. Então, o foco dessa inauguração é que todo mundo possa curtir com a gente esse momento e conhecer um pouquinho só de tudo que a gente entrega aqui em Ribeirão Preto. Você falou muito bem, você entrega um pouquinho do muito que tem, porque a The Phoenix tem uma imensidão de coisas. A gente diria que não tem limites, Vitor. Quando você vai falar de som, de áudio, de equipamentos, de automação, não tem limites? Eu escuto de alguns clientes que, quando eles vêm fazer cotação, que esse mercado, o céu é o limite. E nós temos caixas de som de R$ 2.000, até um home. Esse home cinema que nós montamos aqui chega a quase um milhão para montar ele como ele está hoje. Então, é um universo que, inicialmente, o pessoal às vezes acha fora do comum, mas depois que entra, se apaixona, sua casa está impecável. Bowers Wilkins na casa toda. É um projeto que a gente fica feliz de fazer, a gente fica feliz em assinar, porque você fez um projeto completo e é isso que a gente tenta entregar todos os dias aqui. Muita seriedade, muito comprometimento com o cliente, muita honestidade. Esses são os principais pilares da The Phoenix. É, você traz coisas, mencionou coisas muito importantes. Eu, como cliente, gente, eu tive a experiência, tenho a experiência de vivenciar a qualidade do produto e tive a experiência e tenho a experiência de vivenciar a prestação de serviços. São coisas diferentes, né? O pós-venda, aqueles momentos que a gente liga e fala assim, ai, não está funcionando. Aí, liga para o Vitor, ele sai do shopping center domingo, né, Lidy? De com a filha e quando chega em casa, o controle remoto estava sem bateria. Lembra, Lidy? Lembro. Foi engraçado, mas é assim mesmo. Nós temos uma equipe hoje bem maior, né, e a gente atende. Muitas vezes é a hora que vocês vão usar, né, é a hora que os clientes utilizam o sistema, é nos finais de semana, então a gente tem equipe para isso. Aquele dia eu quis ir lá te ajudar, já aproveitei para tomar um vinho com você. Mas é assim mesmo. Foi muito engraçado. Lidy, ter uma casa inteligente, porque eu poderia dizer que a Definex representa ter uma casa inteligente. É um sonho, e é um sonho que é real. Sim, é real e agora a casa está definitivamente aberta, para que você possa também vir aqui e conhecer, entender o que você quer na sua casa e visualizar isso ao vivo agora dentro da Definex. É uma impressão maravilhosa, um showroom maravilhoso, equipamentos de primeira, uma casa bem aconchegante. Vai atender a expectativa dos clientes que têm um alto, digamos assim, apreço para essa qualidade, que é o som, imagem e alta definição. Eu diria que realmente hoje é um sonho, sim. No século XXI, a galera que está querendo construir, querer uma casa inteligente, uma casa moderna. Eu, como empresário da área, construtor, já tenho algumas obras em parceria com a Definex, pessoal muito bem treinado, pessoal capacitado para executar um trabalho de excelência. Conheço o Vitor, é material de muita qualidade e com certeza vai entregar um resultado recepcional para todos os futuros clientes, igual ele entrega para a gente. Sempre voltando aí com a parceria do Vitor, da Definex e agora de casa nova. Vem aí a galera conhecer, vale a pena. Com esse querido Adão. Com vai, querida. Esse arquiteto maravilhoso, que já me deu muitas entrevistas. Nós estamos falando, né, quantos anos trabalhando aí juntos. Prazer estar com você de novo. E nós estamos falando que só os bons permanecem. Só os bons. Não é isso? Depois de tantos anos estamos aqui, não é? E ótimos. Isso é importante. Isso mesmo. Quando eu encontrei o Adalberto, eu falei, Adalberto, você já apareceu uma lembrança daquelas nas redes sociais? Eu entrevistando o Adalberto. Isso há mais de 15 anos atrás. E aí ele comentou, só os bons permanecem. E eu adorei, porque realmente, inclusive uma mensagem bacana. A pessoa tem que ser boa no que faz, porque aí tem longa vida profissional. Claro, quem tem talento, eu sempre acredito nisso. Sempre vai estar, não é? Em voga, trabalhando. Isso que é importante. Com energia e com felicidade também. Porque a gente tem que trabalhar no que gosta. E eu amo ser arquiteto. E você ama ser apresentadora. É verdade. Agora vamos falar da The Phoenix, que hoje inaugura uma casa linda. Sim. Essa casa é maravilhosa. E eu estava comentando com o Vitor, né? Já que é o dono da The Phoenix. Eu fui o primeiro arquiteto em Ribeirão, que falei, Vitor, tem que ter uma casa linda, né? Na altura do seu trabalho. E de repente aí, a casa veio, não é? Então, prosperidade e a The Phoenix. É isso mesmo. E a The Phoenix é uma empresa que traz produtos de excelente qualidade, assim como a prestação de serviço deles também. O que você diria? Qual é a sua experiência, The Phoenix? Eu trabalho com a The Phoenix há muitos anos, desde que o Vitor iniciou o trabalho. Ele é muito competente, a empresa é impecável. Vale muito a pena trabalhar e nós vamos continuar por muito tempo, porque só os bons permanecem. Eu acho que a gente acorda com as mídias e a gente continua com as mídias, né? Você acorda com o celular e você chega no carro, você tem as mídias e você vai entrar numa casa e você também vai ter as mídias. Então, eu acho que tudo se relaciona e eu acho que acaba se transformando num estilo de vida. Cada vez mais a gente consegue deixar esse relacionamento com a automação, com as tecnologias, cada vez mais natural. Ele entra na nossa vida de uma forma muito natural já. E eu acho que todas essas coisas também são tão simples no sentido de você quase que já saber como você mexe com isso tudo, né? Se chama muito de intuitivo, então os ícones se repetem. A gente tem várias experiências que são transpostas, de um carro para uma casa, trabalho, né? Então, eu acho que é uma coisa que é um desenho da vida de hoje, né? É um conceito da vida de hoje. O lugar é maravilhoso, os produtos são incríveis e aqui tem uma relação muito interessante com a história, que é uma casa já de uns anos 70, 80, eu acredito. E você tem uma série de elementos extremamente contemporâneos e até futuristas, né? E eu acho que é isso mesmo. A tecnologia, ela consegue criar esse diálogo, né? Então, a gente tinha uma ideia de futuro, sei lá, quando era criança, que todo mundo ia estar numa nave espacial, né? Mas não é isso. É o nosso dia a dia, assim, com as nossas histórias, com as casas mais antigas ou as casas que são construídas agora. Tudo cabe, né? Acho que tudo conversa, tudo pode ser conectado. Não, a Definex está maravilhosa. Mais que merecimento, eles terem esse espaço maravilhoso para atender tantos arquitetos, profissionais, os clientes. Esse espaço está maravilhoso. Todo mundo tem que ter o prazer e a satisfação de vir na Definex e conhecer esse espaço amplo, maravilhoso e com uma alta definição. Conta para a gente, Padi, hoje a automação, ela é uma realidade na arquitetura? É uma realidade, é essencial ter numa casa, num espaço corporativo, porque isso aí vai te facilitar muito o seu dia a dia. Eu uso bastante. O Vitor é super meu parceiro na minha automação, na minha mídia, no meu som. Então, o Vitor tem uma audição refinada e com esse projeto fica sensacional. É surpreendente, né? Então, uma casa espetacular que manteram, mantiveram toda a arquitetura original, tijolo, concreto, que é uma coisa antiga, mas é uma coisa atual que a gente usa hoje. Associado à tecnologia, do som, da iluminação, que a gente achou, sim, surpreendente. Realmente é mais do que a gente esperava. Já fizemos projetos juntos e sempre na questão musical, né? Tem um background de música mesmo, de banda. É difícil ver uma banda boa tocando com som, ecoando em todo o showroom. Normalmente você tem problemas de acústica aqui, que aqui a gente não vê. Olha, pra mim foi bastante satisfatório. Eu tive aqui em alguns momentos, eu acabei vendo alguns spoilers, brinco com o Vitor, né? Porque a gente estava, eu fui atender alguns clientes aqui em alguns dias, que ele estava fazendo a finalização da obra, do projeto. Mas eu fico muito feliz, porque o Vitor é um cara que merece. Ele está investindo bastante aqui no espaço, na loja, no showroom. Eu acho que não é somente pra poder atender clientes novos, mas eu acho que pra gente, como arquiteto, eu acho que dá uma estrutura, dá um fundamento melhor pra trazer os nossos clientes e eles verificarem a qualidade que ele tem no showroom, que é o que ele pode encontrar na casa deles. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Antigamente a gente tinha uma visão de que esse tipo de produto era um produto mais exclusivo pro cliente de alto padrão. E óbvio que o cliente de alto padrão, ele tem uma visão, ele tem uma percepção e ele tem um nível de exigência talvez um pouco maior. Mas o que eu acho legal da automação hoje, que ela está bastante difundida e também está bastante popular no conceito da utilização e do benefício que ela traz pra um projeto, pra uma casa. Eu acho que isso é fundamental. Então assim, eu vejo o quanto às vezes algum cliente ainda tem alguma resistência de enxergar a automação como algo necessário. Mas se você pensar na questão de consumo de energia, na questão de organização funcional dos ambientes, eu acho que a automação é praticamente hoje uma questão fundamental no projeto. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL